Salve, salve, rapaziada! De Anime Si, pegue a visão. Sai um som aqui do meu mano Sagaz, tá ligado? No canal Canto Arte. O nome do som é Avorecer, produção ecológica, barra, canto, live. É isso aí que tá escrito. Vamos ver como é que ficou esse bagulho aí. Sagaz é sagaz mesmo. E sagaz é sagaz. Fé. Caos. Uma marca de pouco. Canto apresenta. Canto apresenta. Ah, como você viu a sua vida? Eu não quero nem saber se vai comer o brócolis, responsabilidade ou uma metrópole. Quem te fez um é globo único, tá no confinito, tu hipocondigo. Tá na molha, tu no parciado, a terra vai querer te ver cansado. Exausto, exausto, é o contemporâneo morocático. Mas todo avião passa por tubulência artificial, é sua inteligência. Que nem os mistérios altos e baixos, todo é o aprendizado. Você julga porque sabe que é julgado. Força força pra inveter o fluxo, toda a reação é o mais fruto. Com a crucividade é o que é tudo. Se acalma que vem no oferecer, deixa o universo acontecer. Com a intimidade pra florescer, pequeno demais pra te elucidar. Eu sou o fã do filho com você, digo coisas que eu não sei dizer. Mas devem ser dito, é o compromisso pra te livrar do negativismo. Pois no final de tudo isso, evolui já é um ativício. Todo extremismo é o pressupício, inclusive o fissão do moralismo. Mas tudo bem, faz parte, me perdoa, como se você não é aza. Eu te espero no trocar de face, sentiremos sua falta nas paixões. Chato. Eu não tenho flor, eu tenho tentáculos, mas cada um dos seus receptáculos. Inimigos do estômago, dorado, nunca tipo era um estábulo. Entre eu e a verdade, tem o que está com certeza. Você e a mentira, se jogado, pouquíssimas palavras. Ei, 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 ei. A ferida derrubada em mim, tava atrizada. Agora me afetou do que, só isso que tu tá me anisando. Tu gastando esse dinheiro porque ele foi preço. Quando fala estômago, me ensinou, tô me enjuvado. Eles têm me procurado, por favor, risado, suicado. Os bintos que eu quero é machucado, vou ter sido investigado. Eu entendo, calor inestimado, desesperado, meu maquiado. Maquiado, muito apelado, muito bem, a angô, tudo amador. Precisa ser reinfiado. Caralho. Chaco. Porra Caralho, Sarnio Caralho, Sarnio no som, ele é aqui Máximo respeito, mano, o som ficou foda Vai por reto, ficou foda Rapaziada, vejam o som do meu mano sagaz, tá ligado? Tá no canal Canto Arte O nome do som é Avourecer É isso aí, Máximo respeito A produção ecológica ficou foda, tá ligado? Máximo respeito ecológica e fechadona com o Thiaguinho também Fé, Thiago Tamo junto, rapaziada, vejam o som, vejam o que vocês acharam Já nem me se tem